Aprenda a fazer espelhos realistas no Lumion em apenas 3 passos rápidos. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. E eu quero aproveitar e te pedir também para deixar um joinha no vídeo, caso você não gostar, depois você tira o joinha, não tem problema nenhum. Mas eu preciso muito que você deixe um joinha, deixe um comentário também para o YouTube rankear melhor esse vídeo, beleza? Esse é o espelho que você vai aprender a configurar nessa aula. A gente precisa fazer algumas configurações dentro do Lumion para ele ficar legal. Olha que legal aqui esse banheiro, tá? Então, vou vir aqui no Lumion e a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o nosso material de espelho. Então, com o Lumion aberto no menu de criação, a gente vem aqui no menu de materiais e seleciona o material do espelho. Provavelmente o seu material vai estar assim como o material importado, mas se não tiver, basta você clicar aqui em material padrão. Para espelho é bem simples, colorização a gente leva no máximo e a gente vai clicar aqui na cor. Note que o nosso espelho está preto e eu não quero ele preto, eu quero ele branco. Então, ele vai ficar branquinho assim. Vou aumentar a refletividade no máximo e vou aumentar o brilho no máximo. Pronto. Leandro, aproveitando, como é que faz para criar espelhos coloridos? É só vir em colorização e você vai deixar, por exemplo, o espelho mais avermelhado ou, por exemplo, o espelho mais alaranjado. Você vai mexendo no tom que você deseja aqui, tá? No meu caso, eu quero o espelho mais branquinho, eu posso inclusive dar até uma escurecidinha nele aqui. Então, eu deixei levemente mais escuro o espelho. Então, o que acontece? Eu vou aplicar as alterações, vou vir no meu menu de foto e vou selecionar aqui a minha foto. Então, note que interessante. Meu espelho já está aqui, já está com reflexo. Eu vou aproveitar para fazer uma renderização. Só vou desligar aqui o iluminação global para ficar mais rápido e vou fazer um render teste para nós, então. Vou desmarcar aqui, vou deixar em e-mail. Maravilha, renderizou, mas note que está muito estranho esse espelho aqui. Não está com cara nenhuma de espelho, não é mesmo? Não tem nada a ver com o espelho que eu te apresentei aqui no início do vídeo, que é esse espelho aqui. Então, a gente fez o primeiro passo que é adicionar o material. O próximo passo é a gente adicionar um plano de reflexão para esse espelho. Então, a gente vem aqui no OK, a gente vem no menu de foto. Se você já tiver o efeito de reflexão, você vai abrir ele. Se você não tiver, você vem aqui em efeitos. Aqui dentro de efeitos em destaque, você vai selecionar a reflexão que ele vai melhorar os reflexos na cena. Então, já temos a reflexão aqui, eu vou abrir. Eu vou deixar ele ativado, ok? E venho aqui agora em planos ativos. Então, vou dar um clique. Note que eu tenho aqui sete planos de reflexão no meu Lumion. Então, eu vou clicar no maisinho aqui para adicionar o quê? Para adicionar o meu espelho. Então, eu dei um clique no meu espelho. Então, essa passe do espelho, nessa região ali, os reflexos serão melhorados. Então, eu vou dar um OK. Vou dar dois cliques aqui na minha foto e vou fazer mais uma renderização. Então, vamos lá. Esse é o passo 2. Ainda não está completo. A gente vai ver que ainda vai ter um probleminha nessa renderização aqui. Muito bem, renderizou. Olha aqui a diferença com o plano de reflexo e sem o plano de reflexo. Então, aqui a gente já fez o passo 2. Isso aqui ajuda no realismo da nossa cena. Só que note, esse espelho não está legal ainda. Ele não está pegando os reflexos legais. Ele não está refletindo, por exemplo, o vidro do box. Por que não está refletindo? Porque no Lumion, a gente precisa de um terceiro passo, principalmente para as cenas de interiores, para a gente deixar os reflexos realistas. Que passo é esse? Vou voltar aqui no modo de criação e eu vou adicionar agora uma esferazinha de reflexo. Note que aqui dentro, eu estou vendo no reflexo, lá fora do meu projeto. Estou vendo o céu aqui fora. Isso se dá porque a gente não adicionou a bolinha do Lumion. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui no menu de edição do Lumion, Biblioteca de Conteúdos. Clico aqui em Utilitários. Clico em Colocar. Vou selecionar essa bolinha de controle de reflexão. E vou adicionar ela no meio do meu ambiente aqui. Pronto. Agora sim, já sumiu o reflexo do meu céu. Agora ele está refletindo dentro do meu ambiente. Então, venho mais uma vez aqui em Foto. Vou dar dois cliques na minha cena. E vou renderizar uma terceira foto para a gente ver, cumprindo então o passo 3. Então, vou deixar aqui como 3. E a gente vai ver que já vai estar certinho o nosso reflexo. Muito melhor. Vou esperar renderizar e eu já volto. Agora sim, renderizou. Vou abrir a pasta. Vamos analisar sem a bolinha de controle de reflexão. E com a bolinha de controle de reflexão. Viu como que melhorou o resultado dos nossos reflexos? Viu como que ficou mais realista? É isso daqui. São esses 3 passos que a gente precisa para criar espelhos realistas no Lumion. Inclusive outros materiais com reflexos também. E depois com um pouco de pós-produção a gente melhora ainda mais essa renderização. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Deixe nos comentários para mim se deu certo para você. E aproveita e já deixa o seu joinha. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.